Fala galera, beleza? Olha o que eu encontrei, um caminhão recheado de jaca. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Galera, se você quer abrir uma jaca facinho, sem ter aquele problema do viso grudando nas mãos, vai aqui na descrição que o primeiro vídeo que eu postei está com 1 milhão e 300 mil visualizações e eu não poderia passar batido aqui por esse caminhão de jaca sem fazer esse vídeo. O vídeo está sendo recomendado pelo YouTube, mesmo sem as pessoas pesquisar. Para vocês terem uma ideia, tem uma mulher que comentou o seguinte, meu, eu pesquisei o hino da União Soviética e apareceu um vídeo de jaca. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? E muitas pessoas se perguntando por que esse vídeo de jaca apareceu sem elas terem pesquisado o assunto no YouTube. Então galera, se você quiser ver como descascar uma jaca facinho, coisa rápida mesmo, um vídeo muito legal, vai aqui na descrição que o vídeo está aqui para vocês acompanhar. E se você tem medo de comprar uma jaca, com medo daquele leite da jaca que gruda nas mãos e é uma eternidade para largar, também aqui na descrição tem um modo muito fácil de você limpar as mãos suja com viso de jaca. Valeu galera? Olha que maravilha! Eu vou comprar uma agora, porque depois da técnica, que é esse vídeo, eu nem imagino para comprar uma jaca de maneira alguma. Valeu? Quem gostou deixa aquele like, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!